A história dos bavis por André Uzeda, a TVA Esporte, já trazendo um pouco do clima para esse clássico importante, decisivo da final do Campeonato Baiano, o Chororô Vicentino em exposição, inclusive de jornalista lá de Pernambuco, e nem um falar sobre a partida contra a equipe do Botafogo da Paraíba e também sobre Santiago Áreas, que já tem data para poder se reapresentar. Bora que bora para mais conteúdo aqui no canal. Baiano, Baiano, Baiano! Baiano, 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 Baiano. Será o bavis de número 596 da história. Como é que surgiu a rivalidade entre a dupla bavis ao longo desse clássico quase centenário? Costa Filho foi pesquisar e conta tudo pra gente agora. A menos de uma década de completar um século de história, o maior clássico do Nordeste, o Bavi, volta a decidir o baianão após seis longas temporadas. Mas nem sempre o tom de rivalidade esteve presente no encontro entre tricolores e rubro-negros. O Vitória não era um clube tão dedicado ao futebol como passou a ser. Ele ainda alternava ali muito com o Remo, com o Cricket, que é a origem do clube. E o Bahia já nasce em 31 como um clube de futebol muito forte. Nesse cenário dos anos 30 e 40, nós tínhamos um futebol muito plural na Bahia, em Salvador. Tínhamos, inclusive, torcidas bem equivalentes. E o Bahia rivaliza no começo muito com outros clubes muito poderosos no âmbito local, que são o Ipiranga, que era o grande clube, o mais querido, o Botafogo e o Galícia. E aí, nos anos 50, que o clássico vai ganhando esse contorno. A vitória se profissionaliza no futebol. Começa a ter essa rivalidade maior. O fato é que, passados mais de 90 anos, desde aqueles 3 a 0, no antigo Campo da Graça, toda semana de Bavi muda a estrutura da cidade e a vida dos torcedores. Na semana do clássico, você para? Quase. Quase, Mali, porque eu não aguento mais. Meu Bahia é de vitória, é uma briga, minha casa. Ele fica num quarto, eu fico no outro. O Bahia é cultural, né? É rivalidade entre torcida, a disputa sadia e, no fim, triunfo do Bahia sempre, né? A cabeça fica a mil, né? Porque é um clássico e a gente espera tanto por esse momento. O Campo da Graça, lugar onde o clássico foi disputado em 76 oportunidades, já não existe mais. O espaço que abrigou o clássico Bavi nos primeiros anos de vida, agora é ocupado por outras edificações. A história gloriosa do clássico já passeou por sete diferentes estádios, sendo a Fonte Nova o palco principal destas emoções. Tem aquelas disputas, aquelas resenhas que também começam a influenciar as pessoas a se posicionar por um ou por outro. Bahia e Vitória já performaram e dividiram as atenções de diferentes públicos ao longo da história do clássico. Os dois clubes, eles estão sempre representando arquétipos diferentes na cidade, né? Uma vez o Vitória é um clube mais rico, o momento do Bahia é um clube muito poderoso, muito popular. Nos anos 90, a gente tem o Bahia já consolidado como um clube vencedor, mas atravessando um momento difícil, Vitória se popularizando. Então, assim, é um jogo que é travado no campo, com os dois times lelando com seus modelos táticos, mas também nas representações. Então, em muitos momentos, eles estão representando figuras diferentes na cidade e no imaginário do torcedor. Desde 2018, por recomendação do Ministério Público da Bahia, os Bavis são disputados com torcida única, algo distante do que já aconteceu um dia na história do clássico. O desporto era visto como uma forma de educação, de você provocar nas pessoas a consciência de que aquilo era uma brincadeira, um jogo, para que a gente pudesse aprender com as derrotas, respeitar o adversário e os regulamentos. Você aprende ali dentro da arquibancada, quando você está diante de um clássico, a lidar com a tolerância, a aprender a dividir um espaço com um adversário, não é um inimigo, é um adversário, e um comportamento ali que é muito genuíno do baiano, né? Até os anos 90, a gente tinha na Fonte Nova a torcida mista. Então, sentavam no mesmo lugar, e eu alcancei isso, no mesmo lugar, torcedores de Bahia e Vitória, ali perto atrás do gol, do gol da ladeira, e eles dividiam a convivência por 90 minutos durante o clássico. Antes de voltar à Fonte Nova para a finalíssima do Baianão, em 7 de abril, o Barradão será palco dos primeiros 90 minutos da decisão. Aqui na Fonte Nova, o desempate. São 15 títulos para cada lado, e ninguém quer abrir mão de mais uma taça. Vambora, vambora! Tá chegando, meu amigo! Bavia é bom demais! Eu já fico já entusiasmado, empolgado, daquele jeitão. E olha só, tá rolando chororô. Prévia de Bavia, fizeram chororô, meu amigo, chororô, e Luna expandiu para o mundo. Pois é, né, meu querido? A gente viu ontem o torcedor do Vitória muito chateado, porque o Bahia ia colocar os meninos da base para jogar o Sub-20, de que era um absurdo, uma falta de respeito com o futebol, com o Vitória. E hoje a gente recebe essa notícia aqui, irmão. Para o jogo de hoje, o Vitória vai poupar alguns jogadores pensando no clássico contra o Bahia. Osvaldo, Wagner, Leonardo e Zeca não vão ser relacionados para a partida contra o 13. Que isso, irmão! O Vitória já desistiu! Desistiu da Copa do Nordeste! Os três melhores jogadores vão ficar de fora. E aí ainda tinha gente chorando, irmão. É aquela velha história, né? Se vai chorar, manda áudio. Luna, que é torcedor do esporte, cobre de perto as equipes lá de Recife, mas também fala de futebol nordestino de maneira geral. E realmente, além disso, a Gabriela de Gomes Algeia trouxe aí. Ainda sobre o vice hoje, Vitória, perdão, Vitória da Bahia hoje. Apenas três jogadores da equipe titular foram relacionados. São eles, Lucas Arcanjo, Patrick Calmon, PK e Dudu Recuperado. Dois garotos da base também fazem parte da relação. Que viagem, viu, meus amigos? Vamos deixar acontecer naturalmente, porque o Boiás não tem por que se preocupar. Tá tranquilo, tá de boa. Tá na próxima fase com a liderança geral garantida. Olha só, Santiago Arias, que a gente já falou bastante aqui no canal, tá voltando, já tem data pra se representar. E essa data é na quinta-feira. Portal do Colonete, nosso querido David, trouxe aí após fim da data FIFA, o lateral direito de Santiago Arias retorna ao Bahia. O colombiano atuou em apenas uma partida pela sua seleção, onde contribuiu com uma assistência. Ele deve se reapresentar na quinta, dia 28, no CT, a Varish Macedo. Venha, Arias, venha ajudar, venha ser feliz, venha contribuir no clássico Bavi. Vai ser titular, sem sombra de dúvidas. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Ticolo de hoje. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Beijo no coração. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mano Nordeste. E você? Eu sou o Mano Nordeste.